Fala rapaziada, tá rolando agora aí a partida entre o Miami né, time do Lionel Messi e o Cruz Azul Miami tá ganhando de 1x0 aí, começou agora o segundo tempo, mas infelizmente o Messi ainda não entrou Possivelmente ele vai entrar durante o segundo tempo aí Porém vamos ver a reação do Messi com um belo gol do jogador Taylor aí do Miami Que tá dando a vitória momentânea ao Miami aí de 1x0 pra cima do Cruz Azul Se liga aí a reação do Messi aí, comemorou bastante o gol do novo clube dele Robert Taylor, 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 oh, and in, Robert Taylor, what a gol, enter Miami lead 1-0 Moments before this goal scored, DeAndre Yedlin, Robbie Robinson having a conversation that they've got to be separate There's got to be a little bit more nuance to their movement Look at Yedlin, he pushes forward, Robbie Robinson picks up his head and finds Robert Taylor Robert Taylor, a dynamic, loves 1v1 moments Cutting back to his right foot and completely against the run of play Robert Taylor and enter Miami gives the 20,000 plus here Lionel Messi, Tata Martino, Sergio Busquets Something to celebrate in the first 45 How do you like that, Lionel Messi? Welcome to Major League Soccer 3-10, Lionel Messi, go, bye